Item 5, processo 48.500, 21, 84, 2014, 41. Reajuste de tarifas anual de 2014 da Companhia Energética do Maranhão, a partir de 28 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor André Pepitone. A Companhia Energética do Maranhão, a SEMAR, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende mais ou menos 2,1 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 1,6 bilhões de reais. Ela teve seu processo tarifário de 2013 homologado pela Resolução 1595, foi uma revisão tarifária, e naquela ocasião as tarifas foram em médias reposicionadas em menos 3,11%. E observando o que está disposto na lei, no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, a SEMAR, em 28 de julho, encaminhou para a ANEL uma proposta de reajuste de 30,75%. Em 19 de agosto, a SRE emitiu a nota técnica 283, manifestando-se acerca da aplicação do índice de ajuste tarifário de 2014 da SEMAR. Ou seja, a ANEL fez o processamento técnico desses números. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou ao relatório. A Procuradoria já se manifestou. Antes, senhores diretores, de adentrar aqui a fundamentação, vou só fazer um esclarecimento e procurar ser didático aqui para explicar um reajuste tarifário. Então, nós estamos diante de um reajuste tarifário da SEMAR. Esse reajuste busca estabelecer o poder de compra da receita da concessionária, seguindo uma forma prevista no contrato de concessão. Ele é um evento que acontece anualmente, e no caso da SEMAR, a data de aniversário da concessionária é 28 de agosto de 2014. Então, nós vamos, agora, estamos na data de seu aniversário, daqui a dois dias. Hoje é terça, quarta, 27, quinta, dia 28. E nós vamos aplicar uma fórmula, e nessa fórmula são calculados todos os custos não gerenciáveis da distribuidora, que compõem a parcela A, ou seja, são verificados os novos valores gastos com encargos setoriais, com compra de energia e com transmissão. E os outros custos, que compõem a parcela B, essa parcela, ela será corrigida pelo IGPM, que é o índice estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas. Só que na correção da parcela B, ela ainda depende de um outro componente, que chamamos de fator X. O índice IGPM, ele é abatido do fator X, e a função desse fator X é justamente repartir com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrente do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Em outras palavras, imagine você, consumidor de energia, sendo o síndico de um condomínio, e você, na atribuição de síndico, precisa determinar o valor da taxa mensal a ser paga pelos moradores, ou seja, a taxa mensal de condomínio. Então, incube ao síndico, incube ao condomínio arcar com o custo de água e impostos, que na realidade são apenas divididos entre os condôminos, que é o que chamamos de parcela A no caso da energia. E existirão outros custos ainda, que é o que chamamos de parcela B, que tem gerência do síndico, que é o pagamento pessoal, material de limpeza, obras, passíveis de controle, para que se gaste mais ou menos, de acordo com a necessidade do condomínio. Então, assim, serão aplicadas as disposições do estatuto de condomínio para arrecadar de cada morador um valor que, somado, que todo somado, vai compor a receita capaz de enfrentar as despesas desse condomínio e deixar uma sobra para investimento ou melhoria que se fizerem necessárias. Em certa medida, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ao conduzir esse processo das distribuidoras, funciona de maneira análoga. Então, a ANEL, seguindo os dispositivos do contrato de concessão, fixa valores que, somados, representam a receita suficiente para que a concessionária cubra os seus custos eficientes e que possa realizar investimentos que entendemos ser prudentes para a manutenção da qualidade do serviço. Em síntese, esse é o processo tarifário. Agora, eu vou explicar de acordo com os números da agência. Então, iniciando aqui a fundamentação, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da SEMAR, em sua data de aniversário, que é 28 de agosto, é de 26,16%, dos quais 19,02% corresponde ao cálculo econômico e 7,14% aos componentes financeiros. O efeito médio para o consumidor da SEMAR será de 24,12%. A diferença do índice de reajuste tarifário de 26,16% e o efeito médio de 24,12% deve ser a retirada de financeiros do processo tarifário anterior, correspondente ao percentual médio de menos 2,04%. E o gráfico 1, senhores diretores, peço que projete o gráfico 1 na sua integralidade na tela, explica direitinho esse efeito. Então, nós temos o processo tarifário de 2013, o IRT, que é o índice tarifário, é a parte azul, e a ele foi acrescido os componentes financeiros, que fica na tarifa por um ano. Agora, em 2014, nós vamos calcular o novo patamar tarifário, que é o gráfico azul, partindo do patamar tarifário anterior, ou seja, não é considerado os financeiros, e acrescido os novos financeiros de 7,14%, que compõem o quadro verde. Então, o efeito médio para o consumidor é aquela tarifa que ele paga, é o IRT do ano passado com o financeiro, comparado com o IRT desse ano, mas o financeiro é o que está em laranja no gráfico. Entretanto, o IRT, que é o cálculo tarifário deste ano, é o cálculo tarifário de 19,02%, mas o financeiro desse ano, eu acho que o gráfico exemplifica e fica bem didático a compreensão da tarifa, que é algo por si só complexo. Então, o IRT desse ano, sem financeiro, é 19,02%, dos quais 17,40% dizem respeito à variação da parcela A, e dizem 1,62% a atualização da parcela B. E a tabela 2, ela apresenta a composição desses valores. Então, no que diz respeito à parcela A, que são aqueles custos do exemplo do condomínio de água, entre outros, que não tem gestão do síndico, aqui também não tem gestão da concessionária de distribuição. São os encargos setoriais, que afetam a tarifa em 0,66%, o custo com transporte de energia, que afeta em 1,22%, e, sobretudo, a compra de energia, 15,51%. E essa compra de energia, esse patamar, ele não é surpreso nesse processo tarifário, julgamos outro hoje, e isso ocorre em decorrência do período de hidrául, em grande medida, no período de baixa hidraulicidade que estamos vivendo, em que não temos água suficiente nos reservatórios, para atender toda a carga do país com as hidráulicas, logo é necessário despachar as térmicas, e o combustível da térmica tem que ser pago. E depois temos a parcela B, que é 1,62%. Associado a tudo isso, temos os financeiros, o que entra nesse processo tarifário, 7,14%, e o que está sendo retirado do processo tarifário anterior, 2,04%, o que totaliza, então, o efeito médio para o consumidor de 24,12%. Então, no que diz respeito à parcela A, nós temos o custo de transmissão, como já apontuei, variou 1,22%, e esse aumento na transmissão se explica pelo seguinte, pelo aumento dos custos associados a crescimento de rede, na arrecadação de valores referentes ao impacto nas transmissoras, devido à obrigatoriedade do repasse dos encargos setoriais a Eletrobras, e na correção na forma que autorizava a inclusão dos valores referentes a PIS, COFINS, de algumas transmissoras em ciclos anteriores, conforme nota técnica 237 da regulação da transmissão do ANEL. E o custo de compra de energia, que é o principal impactante, do ano passado para este aumentou 39,64%, e isso contribuiu por si só com 15,51% no valor tarifário. E ele ocorre principalmente devido ao aumento do montante de CCAR de energia nova, cuja tarifa média é superior à tarifa do mix da distribuidora. Além disso, a compra de energia proveniente do 12º e do 13º leilões de energia existente, acarretou também aumento expressivo na tarifa média dos CCAR de energia existente. E a tabela 3 demonstra isso. Então, na tabela 3, podemos observar a aquisição de contratos, temos de energia existente e energia nova, são contratos de energia nova valorada a R$ 269,16, a de energia existente valorada, no produto disponibilidade, valorada a R$ 431,10, e no produto quantidade a R$ 189,64. Nós temos a energia nuclear, oriunda de Angra 1 e Angra 2, valorada a R$ 156,79. Temos a energia oriunda dos empreendimentos do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, valorada a R$ 108,57. Essa é a energia oriunda de hidrelétricas, de empreendimentos estruturantes, com fonte hidráulica, que representa um custo, conforme se depende do mix, um valor baixo, R$ 108,57, quando avaliado, comparado com as outras opções, a nuclear de R$ 156,79, e térmicas, um valor mais alto aqui, de R$ 471,10. Então, isso faz com que o mix da CEMAR, ele suba de R$ 93,97, no que diz respeito à aquisição de energia, para R$ 131,59. Se fizermos uma análise com o mix de aquisição de energia de outras distribuidoras, podemos inferir aqui que está, digamos assim, em um valor médio. Não desponta nem no extremo mais alto, nem no extremo inferior. Então, esses são os itens que dizem respeito à parcela A, ou seja, que não tem gerência por parte da distribuidora. No que diz respeito à parcela B, nós vamos, então, promover a correção desse índice pelo IGPM, abatido do fator X. E o IGPM, vamos pegar ele compreendido de agosto de 2013 a julho de 2014, a variação de 5% e 32%, subtraída de um fator X. Esse fator X é determinado na revisão tarifária, o seu componente T, que foi 1,31, perdão, o componente PD, 1,31, e o componente Q, 1,45, respectivamente. E o componente Q, que cabe ser determinado nesse momento, no reajuste tarifário, que diz respeito à qualidade do serviço da distribuidora, ele foi estabelecido em menos 0,49, em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC ter sido em torno de menos 8,38%. Assim como o serviço disponibilizado pela SEMAR melhorou de um ano para outro, opera-se aqui o estímulo regulatório, de tal sorte que o fator que ele diminui, isso faz com que a tarifa caia a menos. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 5,32, subtraída de um fator X de 2,27, resultando no fator de atualização de 3,05. O gráfico 3, ele apresenta a composição da receita da concessionária com tributos. Então, a cada R$ 100,00 que se paga na conta de luz da SEMAR, R$ 36,10 é a parte da distribuidora, R$ 36,10 é a parte do custo de energia, R$ 2,70 é o custo da transmissão, R$ 3,60 é o custo dos encargos setoriais, e R$ 21,50 é o custo dos impostos, tanto federal como estadual. E sobre os componentes financeiros, senhores diretores, quanto a este item, que serão recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o valor da CVA de energia comprada, que alcançou o equivalente a R$ 95,7 milhões, aproximadamente, contribuindo para um reajuste de 5,26 pontos, além do valor da sobrecontratação, cujo impacto no reajuste é de 2,13%. Chama a atenção o gráfico 4, presto que projete na tela, O gráfico 4 permite fazer uma análise da tarifa que está sendo estabelecida agora, pontualmente, e contextualizada com as tarifas pagas pelo consumidor residencial da SEMAR desde agosto de 2007. E com o resultado desse reajuste, a tarifa a ser paga pelo consumidor residencial da SEMAR passa a ser R$ 419,41. Agora, observo que, em agosto de 2008, o consumidor da SEMAR pagava uma tarifa de R$ 418,52. Quando fazemos uma análise contextualizada, observando um período, uma janela temporal de 2007 a 2014, chega-se à conclusão que a tarifa que o consumidor da SEMAR vai pagar, o consumidor residencial, pagará agora, em agosto de 2014, é praticamente a mesma tarifa que aquela que o consumidor residencial da SEMAR pagava em agosto de 2008, em que, pese os índices inflacionários, GPM e IPCA, terem aumentado com a magnitude maior. Se pegarmos 2007 a 2014, o GPM variou 54,89%, e o IPCA, 47,95%. Sobre o pleito, a comparação entre o pleito da concessionária, que foi de 30,75%, e os cálculos realizados pela ANEL, de 26,16%, as principais diferenças, elas residem no fato da previsão dos encargos, principalmente o encargo de serviços de sistema, não ter sido adequado o valor apontado pela empresa, ter sido maior do que o adotado, e também nos valores de compra de energia e na previsão da sobrecontratação de energia. Sobre a subvenção da CDE, que é justamente aquele montante que irá fazer frente aos programas sociais do governo, e que, de acordo com a nova legislação, sobretudo o decreto 7.891, que regulamentou a Lei nº 12.839, de 2013, entendeu-se que os custos com a política pública, que a gente pode entender como sendo a questão do incentivo, do desconto do fio do gerador incentivado, do serviço de irrigação e aquicultura em horário especial, do serviço público de água, esgoto e saneamento, de distribuidoras com mercado próprio inferior a 500, classe rural, subclasse cooperativa, eletrificação rural, serviço público de irrigação, dentre os outros, para cobrir essa política social, foi reservado o montante de R$ 3.398.540,41, o valor esse que será repassado da Eletrobras a SEMAR no período de agosto de 2014 a 2015, já considerando as diferenças do período de fevereiro de 2013 a julho de 2014. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.002184.2014.41, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Energética do Maranhão SEMAR, de 26,16%, a vigorar a partir de 28 de fevereiro de agosto de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,12%. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia, homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela Eletrobras a SEMAR, no montante de R$ 3.391.155,96, e homologar o valor dos encarpes do sistema e de energia de reserva, é o voto. Em discussão. Bem, aqui, exemplo dos outros processos, só reforço alguns pontos que já foram abordados pelo próprio relator, mas lá no gráfico do item 10, aquele que decompõe o IRT, também só enfatizar que o grande impacto é que foi em função do custo de energia, porque se somar a compra de energia que está no gráfico de R$ 15,5 com a CVA de energia, que é mais 5,3, então, isso aí totaliza pouco mais de 20 pontos percentuais, num reajuste de 24. Então, exemplo dos outros processos, aqui fica evidente que em função realmente do custo de energia, que no gráfico do item 13, como também já destacado, que a evolução do mix de compra, e aqui, também a exemplo das outras duas, era um mix bastante baixo, até essa aqui é a mais baixa entre elas, talvez uma das mais baixas das diversas concessionárias, que realmente com o aumento, ainda, mesmo com o aumento, ela ainda tem um mix, comparativamente com outras, bastante baixo. Então, isso é positivo. Porque também, por outro lado, percorrendo o gráfico do item 17, que mostra a proporção do valor final de energia, sem os tributos, eu vou lhe fazer também um comentário. Aí, a CMA tem uma característica diferenciada em relação às outras, proporcionalmente a que tem maior parcela B, por uma razão simples. A CMA realmente, nos últimos anos, fez um volume de investimento muito grande, comparativamente àquelas outras que nós já deliberamos, muito maior. E, claro, muito investimento, muitas instalações construídas, esse impacto, a base de remuneração, impacta também a parcela B, mas aqui, o benefício, certamente, é um serviço de melhor qualidade. Certamente, o serviço prestado pela CEMAR, até comparando com outras distribuidoras da região, ele destaca entre os melhores serviços. Então, o consumidor, certamente, pagou uma parcela B um pouco maior, em função dos investimentos, mas tem o benefício de uma melhora no serviço. Só para comparar as outras duas, por exemplo, aqui, a parcela B participa, então, com 46%, e a diferença, 54%, é a parcela A, ou seja, os custos de energia, mais o transporte, mais encargos. Nesse caso, é 54% da parcela A e 46% da parcela B. Só para lembrar lá, na CEPISA, a parcela B era 36,4%, ou seja, bem menor do que as 46%, e a A diferença, 63%, e a CEAU, 33% de parcela B contra 67% de parcela A. Ou seja, aqui mostra, então, proporção maior de parcela B, certamente com maiores investimentos, certamente na direção da melhoria do serviço. E, por último, a questão lá do gráfico também, que o doutor André destacou, o item 19, ele também já fez essa comparação, mas em reforço, quer dizer, na verdade, a tarifa, se olhar o horizonte aí de agosto de 2007, agora agosto de 2014, ela teve um crescimento de 11 pontos percentuais, de 11%, o crescimento nominal da tarifa, comparativamente com o GPM e o IPCA, que cresceram próximo de 50% nesse período. Então, de novo, ainda que tenha crescido, a parcela B pelos investimentos, mas a melhor eficiência na prestação de serviço trouxe a tarifa para um patamar bem baixo, comparativamente à evolução dos índices de inflação. Então, acho que, de novo, é relevante olhar a trajetória e não só o ponto do reajuste pontual desse ano. Então, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEMAR, de 26,16%, vigorado a partir de 28 de agosto de 2014. O que importa é que conduza um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 24,12%. Isso é que o consumidor, em média, vai perceber. Sendo que aquele conectado em alta tensão perceberá 24,16% e o baixa tensão, entre eles o residencial, de 24,11%. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUS de tarifa de energia, homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da SEMAR, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, valor esse de R$ 3.391.155,00, e homologar o valor dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Próximo item.